Olá, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar o governo português por ter decidido seguir as recomendações da CTI, da Comissão Técnica Independente. Esta decisão é uma decisão importante, permitam-me dizer, desde logo, muito importante para mim, do ponto de vista pessoal, mas ela é uma decisão, sobretudo, importante para o país. São mais de 50 anos à espera de decidir a localização do aeroporto. Portanto, aquilo que nós queremos dar ao país é a certeza de que há segurança e estabilidade para esta decisão e que um futuro governo do Partido Socialista nunca porá em causa esta decisão, que é a decisão correta. O Partido Socialista apoia a decisão que o governo tomou de seguir as recomendações da Comissão Técnica Independente. Nunca tivemos dúvidas, eu nunca tive dúvidas, de que Alcochete era a melhor localização para o futuro aeroporto. E há dois anos atrás, quando tomei essa decisão, ela não foi nenhuma decisão irrefletida. O país já levava 50 anos a estudar localizações. A localização de Alcochete já tinha sido estudada e, por isso, havia, na minha opinião, condições para podermos decidir de forma ponderada a localização do aeroporto em Alcochete. Bom, entretanto, o governo anterior e a atual liderança do PSD decidimos criar uma Comissão Técnica Independente que aprofundasse, que fizesse novos estudos e, de facto, o trabalho que foi feito foi um trabalho bem feito, exaustivo, que veio confirmar aquilo que nós sabíamos, que Alcochete era a melhor localização para o futuro aeroporto e, daí, o apoio do Partido Socialista a esta decisão e do apoio do Partido Socialista também às decisões que dizem respeito à terceira travessia do Tejo, que é fundamental e é muito importante que todos tenham consciência disto mesmo. Ela é muito importante, não apenas por causa do aeroporto, mesmo que não houvesse aeroporto em Alcochete, a terceira travessia do Tejo era muito importante, desde logo, não só para ligar Lisboa à Madrid, mas para ligar o Norte de Portugal ao Sul do país e é, portanto, uma infraestrutura, também ela, muito importante. E, por isso, saudamos a decisão e queremos dar nota do apoio inequívoco do Partido Socialista e a minha congratulação pessoal por podermos avançar com a solução em Alcochete. Esse é um ponto muito importante, porque nós temos que avançar para o aeroporto de Alcochete sem demoras. Infelizmente, o aeroporto demorará muitos anos. Nós podemos dar valores diferentes, números diferentes sobre os anos de espera, mas, com certeza, entre 10 a 15 anos, nós não falharemos. Nós não devemos ter obras, provavelmente, no terreno antes de 6 anos. E, por isso, estamos a falar aqui de um período largo, de um período de transição, que não tem resposta e não tem uma resposta clara e inequívoca na apresentação que, até agora, foi feita pelo Governo. Nós teremos de fazer um melhor, um debate mais aprofundado para termos a certeza de que a opção de aumentar a capacidade aeroportuária do aeroporto Humberto Delgado foi estudada e ponderada. Porque, efetivamente, esse é o ponto. Montijo, há dois anos, servia apenas como transição para nós não perdermos milhares de milhões de euros que, inevitavelmente, nós vamos perder à espera do aeroporto de Alcochete. A solução do reforço do aeroporto Humberto Delgado, e quando estamos a falar de reforço, estamos a falar de reforço da capacidade aeroportuária, porque, na realidade, já estavam previstos serem feitos investimentos para aumentar o conforto do passageiro, a fluidez do tráfego aéreo. Outra questão diferente é o reforço da capacidade e o aumento do número de movimentos por hora. E aí, terá de haver um... Nós temos interesse também em ouvir o Governo para perceber se foi feita certa decisão, é ponderada e resulta de estudos, porque nós, aquilo que achamos, é que é muito possível, para não dizer inevitável, que se tenha que fazer uma avaliação de impacto ambiental e depois há também a necessidade de fazer avaliações de segurança por parte da ANAC. Portanto, uma avaliação de impacto ambiental apresentada à APA e outra, e avaliações de segurança feitas pela ANAC. E, portanto, era importante saber se este período transitório vai estar resolvido, é passível de ser resolvido, com o reforço de um aeroporto que já hoje não cumpre normas ambientais, nomeadamente ruído. Esta decisão, coordenada com o PS, ou o que há o PS para achar esta decisão, perguntava-se, foi rápida, e se é sustentável, depois tem que ficar no trabalho que ele não tem que fazer. Nós fomos... Eu, pessoalmente, fui ouvido, e, portanto, essa articulação aconteceu, e era importante que acontecesse, e o apoio do Partido Socialista, independentemente dos outros partidos, já posso falar pelo que lidero, era importante para garantirmos esta estabilidade ao longo do tempo na decisão, para que não voltemos para trás, porque isso já aconteceu no passado. No passado já se tomaram várias decisões em localizações diferentes, e, infelizmente, os governos posteriores puseram-nas em causa, e é muito importante que isso não aconteça, e, do ponto de vista do PS, eu queria dar esse compromisso. Relativamente à rapidez, não havia nenhuma necessidade de atrasar uma decisão que decorre de um relatório de uma Comissão Técnica Independente, que depende de uma metodologia que tinha sido consertada e acertada entre o Governo da República anterior e a atual liderança do PSD. Portanto, relatório concluído, conclusões conhecidas, públicas, discutidas publicamente, não havia nenhuma razão para atrasar, ainda bem que o atual Governo decidiu seguir as recomendações da Comissão Técnica Independente, porque durante algum tempo nós ouvimos da parte de alguns, aliás, desde logo do atual Ministro das Infraestruturas, dúvidas sobre a idoneidade da Comissão Técnica Independente, ainda bem que essas dúvidas foram superadas, e o Governo decidiu seguir as recomendações da Comissão Técnica Independente. Em primeiro lugar, não vou partilhar o conteúdo dos contactos com o Sr. Primeiro-Ministro, eles acontecerão naturalmente, e esta era uma matéria, se estão recordados, já saída da minha audiência com o Sr. Presidente da República, para além da disponibilidade do PS para viabilizar os acordos com os diferentes setores da Administração Pública, outra disponibilidade apresentada por mim foi exatamente participar na decisão, e partilhar a decisão sobre a localização do aeroporto. Por isso isso aconteceu, isso é bom para o país. Do ponto de vista da governação, nós o que tivemos durante 30 dias foram um primeiro mês que só pode nos ter alarmado a todos, porque nós fomos assistindo a vários momentos de incompetência, de desorientação, não foram problemas de comunicação, foram problemas de desorientação, de desencontro, em matéria de contas públicas, em matéria de exonerações, a incapacidade de garantir que uma proposta sua sobre o IRS passava, e por isso nós tivemos, sim, uma demonstração de desorientação. Era só o que faltava, que ao fim deste tempo o Governo não começasse a tomar decisões, ainda para mais uma decisão como esta, que decorre de um relatório que já estava feito, descontos que são públicos, concluído, não havia nenhuma razão para que esta decisão não fosse tomada com rapidez. Isso é de quem não está por dentro do dossiê, porque, na realidade, em 2022, o país já tinha estudado cerca de 17 localizações, quer dizer, não há decisão irrefletida quando se toma uma decisão sobre estudos e sobre 17 localizações estudadas. As primeiras localizações estudadas foram 5 em 1972 e por aí continuaram ao longo de décadas. Portanto, não havia nenhuma decisão irrefletida em 2022, já se tinha estudado, já se tinha estudado ao coxete e, por isso, desse ponto de vista, nós temos que perceber hoje é se, de facto, a decisão sobre o reforço da capacidade aeroportuária do Aeroporto Humberto de Elgada foi estudada e foi devidamente ponderada. Muito obrigado. Obrigado.